Alô meus amigos, saudações alvinegras e vamos para as últimas informações do time do peixe Antes de mais nada, você que ainda não faz parte do nosso canal, ainda não fez a sua inscrição Aproveite agora, faça a inscrição aqui no canal do Baixado Esporte Dá um like pra gente, pra valorizar o nosso trabalho E faça parte com a sua inscrição e receba todas as notificações das nossas programações Venha com a gente nesse canal do Baixado Esporte que está fazendo o maior sucesso Bom, vamos falar um pouco do Santos, o Santos que embarcou ontem de voo fretado Pra cidade de Porto Alegre pra jogar contra o Internacional amanhã às 19h no Beira Rio O técnico Fábio Carilli acabou comandando hoje um treinamento pela manhã no CT do Grêmio E praticamente definiu o Santos, o Santos que terá desfalques nessa partida Marinho e Diego Tardelli estão entregues ao departamento médico Estão fora do jogo, dores musculares, os dois sentindo dores, por isso foram vetados E o lateral, ou atacante Marcos Guilherme, que acabou tomando o terceiro cartão amarelo Estará cumprindo suspensão automática A equipe que trabalhou a partida e vai pro jogo, provavelmente deve ser essa João Paulo Lugou, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Bosa, os três zagueiros Mattson que retorna à lateral direita Vinícius Aloncelo, Felipe Jonathan, Gabriel Pirani e Lucas Braga E no ataque, Marcos Leonardo O menino Marcos Leonardo, em 18 anos de idade Que acabou fazendo os dois gols na vitória contra o Fortaleza Ganha mais uma vez a titularidade nesse compromisso E Ângelo pela ponta esquerda Esse é o time que deve entrar em campo Pelo menos para tentar buscar mais um ponto Ou quem sabe até três pontos desse importante compromisso Por quê? 45 pontos, décimo primeiro colocado Beleza! O técnico Fábio Canilho falou que precisa mais Não pode parar nos 45 Que ainda é arriscado entrar na zona de rebaixamento Por isso, a probabilidade é que o Santos vai tentar sair de Porto Alegre Com um bom resultado Logo após a partida O time retorna para a Baixada Santista Em voo fretado Informações do Peixe Daqui a pouco eu volto com muito mais aqui